Boa tarde, Mesquita. Olá, Silas. Boa tarde, boa tarde a todos que acompanham o Ronda Nacional. Olhem, esse fato, Silas, que foi então a justiça, a polícia, né, investigou por conta de uma denúncia de uma adolescente de apenas 11 anos de idade, que se relacionava com um rapaz de 24 anos de idade, ele então acabou sendo preso há cerca de 10 anos. E aí, Silas, foram então condenados não só o acusado de se relacionar com essa criança, que foi então o Antônio Carlos de França Monteiro e Erisvaldo da Silva Marinho, seriam então o pai e o acusado de envolvimento com essa menor, eles foram presos e agora a mãe da menor também foi presa, por quê? Sob força de um mandado de prisão. E ela foi presa ontem, a dona Maria de Fátima da Cruz Silas. O pai da jovem e a mãe pegaram ao menos aí pouco mais de 8 anos de condenação e agora ela será presa e cumprirá a sua pena. O pai já está há cerca de 3 anos sob responsabilidade da justiça, porque ele ficou preso, detido, agora está com uso, né, na condicional do uso de tornozeleira eletrônica E o acusado pegou 10 anos de condenação e também está fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Fato é que ontem essa mulher acabou sendo presa por esse mandado de prisão. Ela acreditava talvez que não seria responsabilizada por conta de os dois já terem sido condenados. Perdão, por conta de os dois já terem sido condenados e ela não havia caído nada contra ela. Então houve essa prisão aqui na Ilha Grande de Santo Isabel, bairro da cidade de Parnaíba, onde essa mulher foi presa e responderá por esse crime também de favorecer aí uma pessoa a estar praticando o abuso sexual, que seria então equivalente ao crime de a pessoa estar se relacionando com menor de idade, né, estupro de vulnerável, viu Silas? Cadeia é pouco para esse povo, porque os caras são pais das meninas e deixam, sabe, mas ele era apaixonado? Não, não tem, cara de coisa, menino de 11 anos, é criança ainda, gente, é criança, né? Cadeia é pouco para esse povo. Ela tinha 11 anos de idade, agora tem 22 anos de idade, você tem mais alguma informação aí?